Cara, então, para as pessoas que estão acompanhando a gente entenderem, você fazia um acompanhamento médico com algum ginecologista e quais foram os primeiros sinais que você percebeu aí depois que você teve essa trombose? Depois não, antes, né? Quando você estava percebendo que podia estar com algum problema. Sim. Então, quando eu tive o episódio da embolia, eu tinha 21 anos, foi há 12 anos atrás. Mas eu tomava um anticoncepcional, eu tinha ido na ginecologista e a ginecologista tinha me passado, enfim, esse anticoncepcional e eu tomava. Mas assim, há 12 anos atrás, eu acho que a gente já tinha muita informação, mas a gente não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje. E quando isso aconteceu comigo, eu, com 21 anos, nunca tinha escutado falar desses riscos que um anticoncepcional pode, né? Tem na bula, né, escrito, mas eu acho que na época não se falava muito sobre isso. Eu, pelo menos, não tinha conhecimento dos riscos que eu poderia ter se eu tomasse um anticoncepcional. E aí eu tomava, mas a minha médica nunca conversou comigo sobre risco nenhum, enfim. E o que eu senti foi o seguinte, eu nunca tive nenhum problema de saúde, nada, nada, nada. Eu sempre fui muito saudável e só que eu comecei a sentir falta de ar, né? Eu passei mal numa segunda-feira e na sexta-feira anterior eu comecei a sentir falta de ar, cansaço. Mas eu tava muito gripada e não dei importância. Falei, bom, não é nada, deve ser só uma gripe, eu não tenho problema respiratório, eu não tenho nada. E só que de sexta até segunda, essa falta de ar foi piorando, grada, assim, lentamente, na verdade, né? Eu falei assim, não, deve ser só do resfriado, deve ser só do resfriado. Enfim, na segunda-feira eu tava em casa sozinha e a falta de ar começou a piorar, piorar, piorar. E aí eu falei, bom, vamos, vou ter que ir no hospital ver o que tá acontecendo, porque, né, já tô há três dias assim, não é normal. Mas não deve ser nada. Na época eu liguei pro meu namorado, meu ex-namorado na época, eu falei, olha, vem pra você ir no hospital comigo, mas vem tranquilo, porque não deve ser nada. Só que foi só o tempo dele chegar na minha casa. Quando ele chegou eu já não estava mais atendendo a porta, eu tinha passado mal. Isso eu não me lembro muito, né? Assim, meu cérebro apagou essa parte pra frente. Mas, assim, eu me lembro de flashes, eu passei mal, desmaiei, né? Tive, né, muitos vômitos e desmaiei. E aí, quando ele chegou na minha casa, sei lá, uns 30 minutos depois, eu já não estava mais atendendo a porta. E foi só o tempo, assim, eu moro há 10, 15 minutos do hospital. Foi só o tempo dele pedir ajuda, me colocaram os vizinhos no carro. Quando eu cheguei no hospital eu já estava com as cinco, tive as cinco paradas, né? Se eu não me engano, foram de minutos cada uma. Então, assim, eu fui reanimada e aí conseguiram me entubar. Enfim, desculpa, doutor, se eu estou falando os termos errados. Mas me entubaram, né? E, enfim, conseguiram reverter minimamente o quadro. Mas eu fiquei muitos dias, né, em estado grave, porque eu tive várias paradas, né? De minutos. Então, assim, se não fosse o meu socorro rápido, talvez eu realmente não estivesse aqui, né? Porque foi tudo pelo socorro rápido mesmo. Talvez até a ausência de sequelas deve-se muito a isso, né? O socorro rápido. E, enfim, foi isso. Foram, no total, eu fiquei, acho que, 15 dias em coma ou um pouco mais. E os fisioterapeutas decidiram tentar tirar o meu tubo. Foram tirando o tubo e eu fui reagindo depois desses dias todos. Eles foram muito contra os médicos que estavam com medo. Mas aí eu fui reagindo conforme foram tirando, né? Estubando, né? E fui reagindo e fui voltando. Foram diminuindo, né, os remédios. Mas foram muitos dias acordada também no CTI. Né? Que essa talvez seja a pior parte da história, né? A ficar acordada no CTI cheia de fios pelo corpo, né? Eu só tinha direito a ver minha família uma hora por dia. Também foram, acho que, mais de 15 dias ou mais de 10 dias acordada no CTI em tratamento. Enfim, foram dias difíceis, assim. Nem sempre é fácil falar do assunto, porque o pós também não foi fácil, né? Assim, tive que fazer. Tive muitas... Tive a síndrome do pós, tratamento intensivo, né? Eu tive muitas sequelas emocionais. Assim, nenhuma sequela física, mas muitas sequelas emocionais. Mas fiz muita terapia pra poder voltar à vida, assim. Porque é muita coisa. Foi muita coisa que eu passei. Então, assim, sempre que eu posso, eu falo, né? Nunca. Eu nunca... Vocês nunca vão me ver falando, para de tomar uma diferença emocional. Eu só falo, assim, procura saber, né? Assim, eu fiz todos os exames, todos. Eu fiquei muito tempo. O meu caso ficou muito famoso no hospital, porque eu era muito nova. Então, assim, muita gente estudou, né? Assim, eu fiz muito... Fiz uns acompanhamentos com médicos maravilhosos. E o meu caso é ainda mais raro, que dizem, porque eu não tenho trombofilia. Nenhum exame meu deu trombofilia. Eu era uma... Eu tinha 21 anos, eu não fumava. Eu não era sedentária. Muito pelo contrário. Eu tinha uma vida muito ativa. Eu era muito saudável. Eu era magra. Não tomava remédio. Não tomava nada. Meu único fator mesmo, depois de muitas pesquisas, de todos os meus exames feitos e refeitos, era o anticoncepcional. Então, assim, óbvio que médicos não podem falar 100%, né? Nunca ninguém me falou que 100% é. Mas o médico falou para mim, olha, posso te dizer que é 80%? Porque você não tem nenhum outro fator, né? Então, só o que eu digo sempre, que eu gosto de dizer, é... Procurem saber, né? Assim, veja o seu histórico familiar, né? Veja se você pode tomar, qual remédio você pode tomar, né? É só isso. Se a gente pudesse ter, né? Se os médicos, se a gente pudesse ter esse diálogo com eles, né? Tendo essas informações, eu acho que muitas vidas poderiam ser salvas, né? Porque lá no meu tweet mesmo, você pode ver quantas pessoas perderam seus amigos, suas amigas, porque talvez essas pessoas não tivessem a informação. Eu talvez não estivesse aqui para contar essa história, né? Se não fosse o meu socorro rápido. Então, é só assim, hoje a gente pode, né? Eu tenho um pouco de voz ali no Twitter, então o que eu queria dizer era só isso. Procurem acompanhamento, não tomem por conta própria, né? É só isso. É essencial. Bom, a gente já está chegando no finalzinho. Você usa anticoncepcional hoje, Karen? Nunca mais, é assim, não quero nunca mais. Eu uso, hoje o meu método contraceptivo é o DIU, né? Eu uso o DIU que não tem hormônio, o DIU de cobre com prata. E indico. Mas assim, óbvio que eu sei que cada organismo é um organismo, né? Mas assim, sempre que eu posso, para amigas, eu falo, procurem saber, perguntem. Porque é um método sem hormônios, né? Se você está procurando o método sem hormônios, é uma opção, né?